Nós estamos no Hospital de Doenças Tropicais de Goiânia para mostrar a história do seu Luiz. Está preocupado, aflito, magoado, chateado. Ele contou a história da esposa que está com um quadro de dengue hemorrágica grave e que não consegue atendimento adequado. Até o momento que a gente chegou, ela foi assim, bem recebida por uma médica que fez o acompanhamento. Só saiu o resultado, olha, imediante for saindo o resultado, nós vamos fazendo avaliação. E ela ficou onde? Ela ficou numa salinha que tem umas cadeiras ali. Onde toma a medicação? Ela não aguenta ficar sentada porque ela já tem, desde o dia 24 até hoje, sem comer e sem beber. Aí ela pegou, foi para lá e tomou essa medicação. E a doutora perguntou. E aí, se ela passou a ânsia de vômito? Ela falou, não, não passou, estou do mesmo jeito, com dor de cabeça, dor nas costas, dor no peito. Eu estou sentindo que vou morrer. Ela não consegue se alimentar? Não consegue. Nada, nada, às vezes nada. Ela não consegue tomar água. Aí a doutora virou e falou que não, que ela estava de alta. Agora, alta como? Se ela não tem como ser tratada aqui dentro, que está dentro do recurso, que é um hospital de referência, e dentro de casa ela vai ser tratada. Como ela pode ser tratada em casa se ela não consegue ficar com a água no estômago? O que o senhor gostaria que acontecesse, senhor Luiz? Se ela tivesse um tratamento decente, uma recepção, uma coisa que a gente é contribuinte, nós pagamos por isso. Nós não estamos aqui pedindo favor, não. Nós não viemos aqui pedir favor. Para que as pessoas sensibilizassem, pelo menos um dia da vida, para cuidar das pessoas que vêm aqui. Nós buscamos uma resposta da equipe do hospital, mas ninguém quis gravar entrevista.